Bom dia pessoal, hoje é 14 de março de 2018, aproximadamente 7h21, 7h22 da manhã e hoje nós vamos prestar uma homenagem, hoje é o dia nacional da poesia e alguém pode me perguntar, mas o que está fugindo um pouco da proposta do que são suas reflexões? Mas acredito que não, porque poesia é também cuidar da alma, é cuidar do espírito Ferreira Goulart, num vídeo que eu vi agora há pouco, ele disse que fazer poesia é você acrescentar algo à vida é você falar de forma que ninguém conseguiu falar Então, muita gente confunde poesia com rima, poema com rima e na verdade existem diferenças, existem várias expressões dentro do mundo poético onde você pode se manifestar Não existem regras com relação à escrita formal dentro da poesia E eu queria aqui prestar uma homenagem a alguns poetas conhecidos nossos, conhecidos meus É uma pessoa que eu fiz amizade virtual chamada João Luquivu, lá de Serra Talhada que além de guarda rodoviário federal, ele também é poeta e dos bons respeita muito bem a rima, a métrica ainda não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente Um abraço a meu amigo João Luquivu, que durante meus shows de Pé de Serra eu gosto de declamar alguma coisa dele O grande Santana cantador, que além de poeta e declamador Hiponáxio Villanova, os mestres do Repente Ivanildo Villanova, Sebastião Dias Os Nonatos, que são um compositor de grandes músicas gravadas por Aviões de Forró, Saia Rodada e etc E aqui pertinho da gente tem a minha amiga Geise que está aí nos assistindo ao vivo que também gosta de escrever umas coisinhas, de brincar com as palavras E continuando no sexo feminino, tem a poetisa Wilda Souza, a irmã de Lame, de Uisto que já escreveu até, está terminando um livro e escreve muito bem, Wilda Souza, aprende muito com ela Maria Giselda, uma jovem, lá do sítio Serra Verde ou Sororoca, se não me engano, a Luna Jarinense que me espanta a qualidade dos poemas que ela escreve Esses dias eu vou separar alguma coisa dela para declamar para vocês E temos também aqui, Dimas Santos conhecido demais daqui da nossa cidade, João Fredo Para quem não sabe, Elzo Calvalcante grande amante da poesia está terminando um livro seu Ezequiel Cordeiro, nosso que é o Cordeiro que tudo ele faz poesia se cai um papel no chão, o cara faz uma poesia acabou de lançar seu segundo livro a obra mais perfeita do grande arquiteto e já vai no segundo livro temos Eleni, conhecido como Amaga Mãe do Negro Monte que aprendi muito com Mãe a declamar poesia o gosto pela poesia devo muito a Mãe do Negro Monte Rafael Abreu, da Safra Nova que escreve muito bem suas crônicas DJ Miller, que também escreve muito bem deixa eu ver quem mais aí aqui pertinho tem o grande Dodofelos lá da cidade de Mãe, do Bom Jardim que tive o prazer de conhecê-lo recentemente temos também Surubim o nosso Fernando Guerra que tem me abraçado com muito carinho com muita simplicidade tenho aprendido muito com ele me convidou para ser correspondente do seu jornal Correio do Agreste tenho escrevido para ele e lá de Bom Jardim também o grande compositor Braulio de Castro e sua esposa Fátima de Castro ambos respiram poesia porque o compositor também é poeta eu acho que ele ainda tem um compromisso a mais que é buscar colocar a melodia dentro das suas composições dentro da poesia trazer a poesia para dentro da melodia eu acho ainda mais complicado do que escrever poemas e a poesia ao meu ver a minha definição do que seria poetizar a vida para mim ainda não é do que transformar transformar situações transformar sentimentos emoções quem conhece poesia quem nunca viveu uma fossa por um amor frustrado uma traição uma paixão não correspondida grandes compositores transformam essas situações em pérolas da nossa poesia música tem uma composição de Roberto Carlos que eu acho muito interessante no trecho da música ele diz assim eu cheguei em frente ao portão meu cachorro me sorriu latindo ou seja é transpor na linguagem humana o sentimento de gratidão de alegria do cão o melhor amigo do homem de recebê-lo de volta e aqui no nordeste eu gosto muito das músicas das composições das poesias que não deixa de ser poesia de Petrúcia Mourinho de Jorge de Altinho e de Marcel Mello Marcel Mello é um dos meus preferidos compositor de Caboclo Sonhador filho de seu Heleno Loro neto seu Heleno Loro lá de Guaraci cidade do sertão e eu queria pedir licença a vocês e dizer a vocês que todos sabem aqui que eu sou portador de depressão e eu curo também minha depressão com poesia com música já citei aqui uma situação onde eu me levantei de uma crise depressiva por uma música de Marcel Mello chamada Desassossego aconselho a todo mundo procurar no youtube e ouvir se você estiver para baixo deprê na pior no fundo do poço escuta essa música Desassossego de Marcel Mello é remédio para a alma e tem uma música de Marcel Mello que eu vou contar a historinha aqui para vocês como foi que ela foi composta que é o que me alimenta nas composições é a história de como foi feita a música que é A Poeira e a Estrada é um shot gravado por Marcel Mello e conta a história que Marcel que aliás gravado por Flávio José a música de Marcel Mello gravado por Flávio José conta a história que Marcel Mello tinha um amigo trompetista e estava prestes a fazer um disco e soube que ele estava separado pensando em se matar e estava lá na beira da praia e ele contou chegou para um amigo a pai não se entregue não que a vida é assim mesmo nem sempre a gente ganha às vezes a gente perde e os amores vão e a gente fica e vai lá tal dia no estúdio que eu estou te esperando lá eu quero que você participe da gravação desse meu CD e infelizmente depois disso Marcel teve a triste notícia que seu amigo se suicidou entrou maradento e se afogou e ele fez essa compôs essa música em homenagem a esse trompetista esse seu amigo e eu vou aqui declamar para vocês que para mim é uma filosofia a música o que diz essa música do Marcel Mello que não deixa de ser uma poesia que diz amigo amigo olha a poeira olha a estrada olha os garranchos que arranham o pensamento entre o cascalho vá separando os espinhos não esqueça que os caminhos são difíceis para danar nem toda talha diminui uma distância nem toda ânsia no final tem alegria veja na flor que o espinho lhe vigia a noite amanhece o dia e a lua vem lhe iluminar devagarinho vá pelo cheiro das flores siga os amores nunca deixe para depois nem tudo é certo como o 4 é 2 e 2 nem todo amor merece o todo coração se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento e o sofrimento entre o amor ganhou a vez nem tudo é eterno quando a gente ama por isso amigo não se perca agora talvez um dia o mundo lhe peça perdão por isso não se perca não que os amores vão e a gente fica salve a poesia salve os grandes poetas como diz meu amigo Mário Gomes viva a Deus e morro de água bom dia a todos vocês paz e luz e até amanhã se Deus quiser tchau pessoal